Hoje eu vou ensinar a vocês o passo a passo dessa incrível bandeja em MDF e resina epóxi. Além dela ter um baixo custo, ela tem uma ótima saída, ela vende muito. Então vem comigo! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Felipe O Barba do canal Fobre Artesaria. E hoje vocês vão aprender a fazer essa bandeja no passo a passo, desde os materiais até a execução do projeto. Vamos começar pelos materiais? Então olha lá! Primeiro, vocês vão precisar aí de um MDF, tá? Uma plaquinha de MDF. Essa aqui tá com 33 por 20. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas pensando em uma bandeja de servir café, cafezinho, chá, dois copos, ela tá perfeita, é uma mini bandeja, tá? Então o primeiro ponto, vocês vão precisar do MDF. O que é interessante desse MDF? Vocês podem comprar ele na Shopee, no Mercado Livre. Mas, na maioria das vezes, se você rodar uma marcenaria aí perto da sua casa, eles jogam esse tipo de resto, que pra eles é retalho. Imagina pra quem faz um guarda-roupa, compra chapa de quase 3 metros, é um pedacinho desse retalho. Esse mesmo faz parte de um retalho que eu fiz alguns testes, alguns quadros em resina no Efeito Universo, que é o tema que nós vamos fazer do trabalho hoje. Então eu tô reaproveitando aqui, ele tava encostado, eu peguei ele aqui e dei uma lixadinha, preparei ele pra gente trabalhar. Segundo ponto, nós vamos precisar de pegadores, tá? A cor vai dar a escolha de vocês, eu escolhi o branco, vai combinar com o glitter do céu. Mas também poderia ser preto, encaixa muito bem, até prata, dourado também, eles encaixam muito bem nesse tipo de trabalho, tá? Esses pegadores, eles são de ferro, eu compro em lojas para marcenaria, que vende as coisas pra marcenaria, não você acha na internet. O par deles eu paguei R$12,00, mas você pode achar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, depende de onde você compra, tá? Nós vamos precisar de um glitter, não precisa ser um glitter especializado pra resina, porque o ideal é que esse glitter afunde na resina e não fique suspenso nela. Então pode ser qualquer tipo de glitter, você pode comprar aí na papelaria, super baratinho, R$1,00, R$2,00, você vai gastar um pouquinho, mas ele vai afundar na resina. Então geralmente pra joias e outras coisas ele não vai servir, tá? Esse aqui é um que eu comprei da China há muito tempo, eu uso ele há muito tempo, tá sempre aqui. Nós vamos precisar de uma fita crepe, é interessante que seja uma fita crepe automotiva, ela é praticamente o mesmo preço dessa fita crepe normal, só que ela tem uma resistência maior, uma cola melhor, ela resiste melhor ao calor da resina e também ela é mais resistente que a fita crepe normal. Ela pode ser verde, amarela, tem várias cores vermelha, enfim, eu tô usando essa daqui. Nós vamos precisar de uma tinta pra fazer a base do nosso trabalho, tá? Pra fazer a base do MDF. Então pode ser aí uma tinta acrílica, a base de água, uma tinta esmalte, a base de água. Essa aqui é uma tinta esmalte, a base de água, ela é bem mais cara, mas realmente ela é mais bonita, ela é brilhante, ela dá um resultado melhor que a tinta acrílica, tá? E pode ser essas tintas convencionais de parede, não tem problema não. Mas essa tinta esmalte realmente ela entrega um resultado melhor. E por final, claro, a resina que nós vamos utilizar é a VR-100, resina da marca VIP, essa aqui que vocês estão vendo aqui. É uma resina de baixa espessura, com proteção UV, como nós vamos utilizar uma resina transparente, é importante que ela tenha proteção UV. Ela é anti-blush, é uma resina 10 pra trabalhar com madeira, com laminação. Então vamos agora executar esse projeto? Pessoal, tá aí a nossa tinta esmalte. Eu ia pegar o rolinho e pintar com o rolinho, eu sempre prefiro pintar com o rolinho, eu acho que dá um resultado melhor. Mas a água do rolinho secou, esse rolinho já era. Aí eu fui procurar, acabou os rolinhos de tinta, eu não ia sair pra comprar mais. Eu tenho pincel, mas eu não gosto de pintar com o pincel, ele geralmente deixa a marca. Se não tem rolinho, eu pego uma espuma velha, dessas de cozinha, e eu vou pintar com a espuma, tá? Às vezes uma demão fica legal, depende de como tá a base. Duas demãos em 99% dos casos fica bom, mas se você sentir que ficou alguma falha, aplica a terceira demão. Então eu vou mostrar aqui como é que faz, ó. Tá vendo? Com a espuma é muito fácil de fazer. Tá vendo? Bem simples, a gente já volta após o trabalho. Pessoal, eu deixei a tinta esmalte secar aí em torno de 6 horas, tá? Por que que precisa deixar ela secar bem? Porque se não, quando a gente for passar a fita crepe aqui nas laterais, a hora de tirar a fita crepe, a fita crepe pode grudar na tinta. A tinta não tá seca o suficiente, ela desgruda junto quando a gente soltar a fita crepe, tá? Então nós vamos fazer uma barreira de contenção de fita crepe aqui pra poder aplicar a resina. Não, não tem muito segredo. A fita crepe aí, ela pode ficar aí cerca de... No máximo, no máximo, no máximo, meio centímetro pra cima. Por quê? Porque realmente não há necessidade de mais do que isso. A gente vai fazer uma camada de 1.2 milímetros de resina, tá? O que que é só importante? Que você cole bem essa fita crepe pra resina não vazar de dentro dela, tá? Então eu vou colar ela aqui e a gente já volta. Olha aí, pessoal. A gente até deveria ter feito isso antes de ter colado a fita. Mas como eu já colei a fita, eu peguei uma outra peça parecida e tô tirando o nível. Por quê? Porque eu só posso aplicar essa resina com qualidade se a peça tiver muito bem nivelada, tá? Então eu já vi aqui que tem um detalhezinho pra nivelar. Então eu vou aplicar a nivelação dessa peça. É só um detalhezinho. Agora nós vamos à preparação e aplicação da resina. Eu vou utilizar aqui um copo plástico. A resina que eu estou utilizando é a VR100 da marca VIP. É uma resina de baixa espessura, de ótima qualidade, aditivos anti-blushing e proteção UV, tá? Essa resina tem a proporção de 2 para 1, ou seja, a cada 2 gramas de resina eu preciso colocar uma de endurecedor. É uma medição bem fácil. Então eu vou colocar 100 de resina e 50 de endurecedor. 150 gramas. Na verdade, pra esse espaço, se eu não quisesse fazer a borda, eu gastaria menos. Mas como eu quero fazer uma borda legal, deixar que a resina escorra pelas bordas, eu vou colocar esse um pouquinho a mais, tá? Então deu 102 de resina. Então nós vamos acrescentar aí um total de 51 de endurecedor. Então vai dar 153. Ó pessoal, é importante ser preciso, tá? Se é 153, é 153, ó. E não troca as tampas, tá? Senão você vai grudar uma tampa na outra. Porque uma tem um resto de resina, a outra tem um resto de endurecedor e aí lasca a coisa, ó. Então, ó, 153 gramas, tá? Agora na mistura, existe três regras aí pra uma mistura boa. E essa mistura boa é essencial pra qualidade da resina. Primeira regra, você vai misturar por 5 minutos. Cansou, para uns 5 segundos, volta, para, volta. Você vai misturar por 5 minutos. Regra número 1. Regra número 2. Não seja muito agressivo na mistura, vai levantar muita bolha. Regra número 3. Você vai raspar o fundo, raspar as laterais e misturar no meio. Pra que não sobre nenhum ponto de resina ou endurecedor onde você não quer, tá vendo? Então o procedimento é esse. Já voltamos com a resina. Pronto, pessoal. Aqui eu misturei ela por 5 minutos. Ela formou algumas bolhas e isso é normal. Tem duas maneiras de eliminar essas bolhas. É deixá-la em repouso por outros 5, 10 minutos. Mas você tem que estar atento porque ela não pode esquentar demais. Ou ela vai ferver. Já que ela é uma resina de baixa espessura e aqui nós temos aí 4 centímetros, 5 centímetros. Ela provavelmente vai ferver. E o outro jeito é você esquentar ela um pouco, tá? Mas também há um risco de ferver. Então eu vou ficar de olho esses 5 minutos até que as bolhas saiam. Você vai perceber que as bolhas vão subindo e vão saindo naturalmente. Antes, claro, eu vou aplicar o glitter pra dar o nosso efeito universo, tá vendo? Não precisa de muito, tá? E ao mesmo tempo eu vou usar um pouquinho de folha de ouro. Mas assim, folha de ouro, pessoal, tem que ser bem pouquinho, ó. Folha de ouro é isso aqui. Você digita na Shopee e você acha. Bem pouquinho, tá? Por que bem pouquinho? Porque a ideia é que pareça que são estrelas maiores, tá? Então você tem o quê? Você tem no universo estrelas pequenas, que são a maioria, que ficam lá de longe. E tem estrelas maiores, que elas estão mais perto, ou são maiores mesmo, ou as duas coisas, tá? Então pra isso, a folha de ouro, conforme você vai misturando ela na resina, ela vai quebrando. Então ali vai dar a sensação de algumas estrelas maiores, tá? Mas aí tem que ser bem pouquinho. E eu se bubear aqui, eu acho que eu já coloquei demais, viu? Mas tudo bem também, tem o seu charme. Mas se você quiser, assim, reproduzir mais parecido com o universo, a folha de ouro você coloca bem pouquinho, ou nem precisa colocar, não tem uma obrigatoriedade, tá? Aí você vai mexer mais um pouco, vai quebrar ela. Depois eu vou deixar aqui cinco minutos de repouso, pra que as bolhas diminuam, tá? Depois a gente também vai usar aí duas técnicas para eliminar as bolhas. Existe basicamente dois métodos de eliminar as bolhas. Um é com maçarico e o outro é borrifando o álcool isopropílico. Eu estou falando depois que você aplica a resina na peça. Hoje eu vou usar o álcool isopropílico. Então vocês acompanhem aí o processo de aplicação da resina. Não saia agora do vídeo, espera até o final pra você ver essa peça pronta. Ela fica pronta aí em 48 horas. E outra coisa muito interessante é que eu vou apresentar os custos que eu tive com essa peça. Quanto eu gastei de resina, quanto eu gastei de madeira, quanto eu gastei nos pegadores e por quanto eu estou vendendo esse tipo de peça, tá? Então é interessante que você fique aí pra acompanhar isso também. Bem, agora eu vou espalhar a resina. Eu gosto de usar uma espátula dentada para espalhar a resina. Uma espátula como essa, tá vendo? Por que uma espátula dentada? Porque ela ajuda a eliminar bolhas, tá? Então ela é perfeita pra espalhar a resina. Essa espátula é de silicone, então naturalmente quando eu terminar de espalhar a resina, depois eu coloco ela no álcool isopropílico ou de posto e ela naturalmente desgruda a resina dela. Mesmo se eu esquecer a resina nela e ela secar com resina, não tem problema nenhum não que ela desgruda. Tá vendo? Se eu fizer uma aplicação normal, vai dar uma camada aí entre 1 milímetro e 1.2 milímetro, tá? Essa aplicação que eu fiz a mais pra escorrer nas bordas, ela tá aí na faixa de 2 a 3 milímetros. Então se eu quiser só uma camadinha fina e deixar as bordas com um acabamento normal da tinta, eu vou gastar aí 70, 75 gramas de resina, enquanto aqui eu tô gastando 150, tá? Então é nesse momento também que eu vou colocar os pegadores. Como é que eu coloco os pegadores, tá? São dois pegadores. Eu vou vir aqui pela lateral da resina, então tá vendo? Eu tô aqui, ó, eu venho por aqui porque eu consigo ter uma medição nesse ponto. Deixa eu focalizar aqui que tá feio. Eu vou ter uma medição nesse ponto da distância da borda pro centro e das duas laterais. E aí eu vou fazer a mesma medida. Eu já tenho uma certa prática, então eu acabo fazendo de olho, tá? Então, ó, já vi que é aqui. Dois dedos, dois dedos. Um pouquinho mais pra cá. Olhando por cima eu vi que tá ligeiramente torto. Agora ficou um pouquinho pra lá. Aí, agora ficou dez. Então, dois dedos aqui e um pouquinho. Dois dedos ali e um pouquinho. Esse tá perfeito. E nós temos aqui menos de dois dedos. Então, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. A própria resina vai grudar os pegadores. Então, você não vai precisar se incomodar mais em parafusar nem nada do tipo. Que é o, digamos assim, uma parte chata do trabalho, tá? Eu uso os dedos da mão pra medir. Vocês já repararam, né? Agora, eu vou vir com o álcool isopropílico. Por mais que você não esteja vendo bolhas aqui, tem bolhas superficiais. É a coisa mais comum mesmo ter. Então, eu vou vir com o álcool isopropílico. Ó, tá vendo que ele faz uma... Como se fossem uns furos e tal? São bolhas que estão estourando. Eu vou aplicar aí umas borrifadinhas. Tá legal. É o suficiente, tá? Agora, nós vamos esperar aí uma hora. Beleza? Uma horinha a 24 graus, 25 graus a temperatura que tá aqui. Lembrando de afundar a folha de ouro e quebrar ela, se você encontrar uma maior. Tá vendo que legal? Dá a sensação das estrelas pequenas e das estrelas maiores, né? A folha de ouro. Eu achei sensacional esse efeito. Eu fiz ele sem querer, eu vi o resultado e achei sensacional. Então, nós vamos dar aí. Uma hora, aí vem, tira as fitas e naturalmente o resultado vai se formar, tá? Voltando aqui, uma hora e 15 depois da aplicação da resina. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos puxar a fita. A resina já tá um pouco mais pastosa. Então, ela vai escorrer de uma maneira mais adequada na lateral do nosso trabalho, tá? Então, cuidado pra não encostar o dedo na resina. Eu encostei um pouquinho aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o álcool isopropílico, tá? E vou dar uma borrifadinha em cima pra eliminar alguma possível bolha. E vou deixar a resina escorrer naturalmente. Se você ver que a resina não tá escorrendo igual, tá? Você põe a luva e passa a mão assim na lateral pra deixar com que a resina escorra mais uniformemente, tá? É o caso aqui. Eu já vi que ela tava com dificuldade pra escorrer de maneira uniforme. Então, eu vou passar a luva aqui, ó. Bom, pessoal, pra gente ter uma ideia de custos, eu até trouxe outras bandejas aqui em comparativo que eu estou fazendo. Mas o nosso foco é a bandeja do trabalho, que é esta. Esta bandeja com efeito universo, que eu gostei muito do resultado. O MDF foi gratuito, então o custo é zero. Os pegadores foi R$12, certo? De resina foi 150 gramas, que equivale a R$21, mas eu refiz esse custo, eu poderia gastar 100 gramas de resina, que faria as laterais do mesmo jeito, o que daria aí um pouco menos R$14. E os demais custos, copo, glitter, folha de ouro, é tão pequeno que eu somaria aí a tinta, eu somaria R$1. Então, de custo total dessa peça aqui, nós vamos ter aí o valor de... Essa peça em específico um pouco mais, mas as próximas eu faria com menos resina. Então, seria R$14 de resina, 12 dos pegadores, totalizando R$26. E vamos acrescentar aí demais gastos, talvez um pouquinho mais de resina, mas R$4 teria um custo aí de R$30. Essa bandeja aí para logista, eu estou vendendo ela a R$80, para consumidor final a R$100. Em comparação aqui, essa bandeja, ela tem mais que o dobro do tamanho, eu já vendo ela a R$170. E essa daqui eu fiz, eu gostei bastante, mas não dá nem para dizer quanto é que eu gastei nela, porque ela vai muita resina, só de cara eu digo aqui que tem mais que 1 kg de resina, que totalizaria aí um preço inicial de pelo menos R$150, R$170. Então, uma bandeja dessa não é que ela é inviável, tá? Não é isso. Olha que legal esse adesivo da FOG. É só que você tem que ter o mercado certo para acessar. Eu só trabalharia aqui com encomenda. Agora, essas eu faço e vendo para logistas, e o lucro também é bem legal. A R$30, vendendo a R$80, é mais de 100% de lucro.